Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje de comprinhas... Comprinhas não, compras de supermercado aqui no Walmart, como sempre, né, galera? Sempre eu faço minhas compras aqui e hoje... Falhou. Hoje a Cícero está comigo, ela estava de bobeira, eu falei assim, vamos lá comigo? Nós nunca fomos no Walmart juntas, então ela veio fazer compras comigo. Dá oi aqui, Cícero! A gente nunca foi aqui, né? Fazer compras juntas de supermercado, a primeira vez. Primeira vez? Uhum. Primeira vez? Para filmar, sim, não? Não, a gente nunca fez compras de comida juntas. Dá oi, Cícero! Oi! Então bora lá, galera! Olha que bom quando alguém vem com a gente fazer compras e empurra o carrinho. Quem empurra o carrinho não paga, né? Cícero! Ah, sei! Olha aí, galera, cheio de flores. Oi, Daiane, olha isso! Ai, muito! Que lindo, gente! Será que vai abrir mais as flores? 5,96. O quê? Você achou caro? Ah, eu acho que vai abrir mais as flores. Ai, Daiane, mas são naturais. Achei tão lindo. Ah, não! Olha isso, Daiane! Ai, que facinho! Eu achei lindo. Será que o vento derruba se eu deixar lá na varanda? Na minha mesinha da entrada? Ai, achei tão linda! Ah, mas aí você tem que dar uma vetaninha brava, né? Nossa, tem dia que eu vou te falar. Esse dia tá dando a vetaninha, mas a gente já passou aqui do fórum. Não, muito lindo! E ele é de cerâmica, né? Galera, que lindo! Olha que tem xícara! Você vai olhar, Fabinha? Vou, Daiane, vou cuidar. Se eu ver isso aqui, ó, você tem que fazer assim, ó. Ah, muito lindo! Olha aqui, Daiane, é uma xícara! Você sabe que a pessoa cuidadosa é aquelas que não deixam flores morrer, né? Ah! Ah, eu vou levar essa daqui, ó, pra me colocar na minha mesinha de maquiagem. Porque eu amo flores amarelas e o vasinho cor-de-rosa tá muito fofo. Não tá? Vai, vou levar! E outras ali embaixo, que linda! Aqui, Daiane, ó, 5,96. Tá muito fofinho esse aqui. Olha que lindo! Nossa, eu acho lindas essas flores assim, ó. Flores do campo. E olha essas aqui, como é que chama mesmo? Orquídeas. Gente! Ah, é por causa do Dia das Mães! Galera, olha que lindo! Pra você dar de presente pra sua mãe. Não, esse aí tá maravilhoso, nesse vaso. Olha, gente, que lindo! Quanto tá? 25. 25, galera. Esse aqui? Esse aqui, não sei. Nossa, mas tá muito lindo. Não, tá sem preço. Nossa, olha. Rosa, azul. Que lindas! Aqui desse lado, ó, Daiane. Roxa e amarelo. Olha que maravilhosa, galera. Nossa! Linda demais! Você gosta, Daiane? Poderia ser uma opção. Eu daria pra você. Presente de Dia das Mães. Vamos pegar as comidas primeiro? Ah, não. Vamos pegar as comidas, que é coisa necessária, entende? Depois a gente vai lá pegar as unhas. Ela quer comprar as unhas, galera. Amores, olha só. A lata de feijão. Eu sempre gosto de comprar essa aqui, ó. O feijão rosa. Tá 2,18 essa latinha. Aqui tem 8,22 gramas. Aí eu tô levando um pacote desse aqui, ó. Aqui tem quase 2 quilos. 5,54, galera. Esse feijão aqui da Goia. Ah, então esse aqui, galera, ó. Que eu gosto. Daiane falou que também gosto desses assim, ó. Que já vem bastante coisa. Esse aqui vem cebola, pimentão. Ó. É Itália. Esse aqui é da marca do Walmart. Tem 680 gramas. Tá 1,50. Eu vou levar logo uns 3. Lembram que eu comprei o Barila lá na loja de 1 dólar. Por 1 dólar. Aqui, galera, olha só. É 1,38 aí, ó. Tá vendo? Viu, Dani? Compensa comprar lá. Quando você vê lá de bobeira na promoção, comprensa. Olha aqui, ó. O mesmo tamanho, ó. Galera, 1,38 o pacote, ó. Com 454 gramas. Tá vendo? 1,38 aqui no Walmart, na loja de 1 dólar. Quando a gente encontrar, podemos comprar. Que vale a pena. Ah, essa batatinha é gostosa demais. 1,44. Vou levar para as crianças. Ó, 158 gramas. Eu amo esse daqui. E essa daqui também, de cheddar. Nossa, uma delícia, né? Para substituir o refrigerante, eu tô tomando desse chá, galera, ó. 4,48. Vem 12 garrafinhas. Ele é diet, ó. Eu gosto desse daqui. Ele é de frutas vermelhas. E é diet, tem zero calorias. Aí tem esses aqui, que não são diet, ó. De outros sabores. Muito gostoso. De verdade, galera. Podem comprar que é gostoso. Galera, eu tô levando para as crianças, ó. Uma caixa dessa daqui. Já coloquei no carrinho, ó. Goldfish. Esse biscoitinho, uma delícia. Ele é de queijo cheddar. Ó, vem 30 pacotinhos individuais. A caixa tá R$ 9,98. Muito bom para as crianças levar de lanche, né? Para a escola. Quando a gente vai sair. Você quer ervilha? Sim, eu gosto. Adoro ervilha. Sério? Sério. Você não gosta? Eu não gosto. Hum, adoro ervilha. Olha, galera. R$ 0,50. Ervilha e milho verde. Cadê o milho verde? Cadê? Aqui, ó. R$ 0,50 também. R$ 0,50 milho verde. Eu sei que é melhor a gente comer natural, né, gente? Sem ser enlatado. Mas eu vou levar essa beterraba enlatada aqui. Para quando eu não puder, né? A gente não ter tempo. Olha só, galera. Palmito. Essa lata. Gente, eu amo palmito. R$ 2,48. Eu não sei qual das duas. Qual é o preço? Acho que talvez essa picadinha é R$ 1,98. Gente, eu amo palmito. Acho que eu vou levar uma. Gente, como tem sódio nos enlatados, né? Nossa, fiquei de bobeira. Mas tem dias, né, gente, que não dá tempo de a gente cozinhar. Então, quebra um galho, né, galera? Olha o pãozinho que eles adoram, galera. Tá R$ 1,86 essa caixinha aqui, ó. Com R$ 6. Esquenta no forninho que fica maravilhoso. Ou sem esquentar também. Fica muito bom. Olha o que a Cíceri encontrou aqui. Eu nunca tinha visto. Você já tem costume de comprar? Eu vi nas casas da mulher. Olha, galera, que interessante. A ameixa. Não sei quanto que vem, né? A ameixa seca. Vem uma em cada... É individuais, ó. Uma por pacotinho. Que legal! Não fala quantos pacotinhos, né? Mas tem 340 gramas. Ai, vamos levar, Dani. Nossa, eu adoro. Óleo. Eu compro vegetal mesmo daqui, ó. Do Walmart. R$ 5,48 esse galão com... É um galão, quase 4 litros. Qual que você compra lá pra sua casa? Vegetal também. Vegetal também. Esses biscoitos aqui são uma perdição. É muito... Gente, é muito gostoso. Sério. Esse aqui, ó, recheado de chocolate. É uma delícia. E olha só, não é barato. O pacote com só 170 gramas. R$ 2,98. Olha esse, tem marshmallow. Olha esse, tem menta, laranja e chocolate, né? É, raspberry e chocolate. Olha vários sabores. Esse aqui só chocolate. Chocolate... É... Chocolate escuro. É chocolate escuro que tá? Chocolate amargo. Chocolate amargo. Morango e chocolate. Ai, gente, que tentação. Meu Deus do céu. É chocolate ao leite. Olha isso, cara. Muito tentação. Até esses assim, ó. Sem ser recheado. São uma delícia a gente comer, tomando um cafezinho. Ai... Esse aqui. Gente, esse aqui é muito gostoso. Nossa. Sério. Ai, eu amo. Olha, eu compro desses aqui. Porque esses aqui, ó, tira a fome da gente até 4 horas. Sabia, Daiane? Já comeu desses aqui? Enfim, mas não tira bosta, né? Tira sim, Daiane. Eu como de manhã, eu fico sustentada até... Hoje eu fui almoçar 3 horas da tarde. Ai, é bonito. Aham. É bom, sério mesmo, né? É, né? Nossa, uma delícia esses aqui. Eu já mostrei pra vocês, ó. R$2,98. Vem com 4... 5 pacotinhos individuais. E cada pacotinho tem 4. Nossa, esse aqui, gente... Ai, meu Deus. Eu não posso ver nada com o chocolate que eu quero. Biscoito que as crianças gostam. Eu vou levar esse aqui, que já é grande. Tamanho família. Tamanho família não, ó. Pacote tamanho de festa, galera. 717 gramas, tá? 5 dólares. 4,58. Vou levar ele. E também vou levar um Oreo do... Tamanho de festa. Que eu sei que as crianças gostam demais. E acaba muito rápido esses pequenininhos. Thank you. Olha, o Oreo também tem vários sabores, gente. De recheios. Nossa. Ai, eu adoro o Oreo. Esse fininho também é bem gostoso, ó. Ele tá R$2,98 esse pacote. 287 gramas. Gente, isso aqui, ó, se chama tortilha, né? É uma coisa mais comum. É uma comida mexicana. Isso aqui fica muito gostoso. Você gosta, Dani? Você passa na frigideira, coloca presunto e queijo. Gente, fica uma delícia. Ah, com carne. Aí sim, é. A carne de coco. Nossa, a carne enfiada. Hum, tudo de bom. Ah, eu amo só com queijo e presunto também. Olha, gente, lá em casa já tem ovo, ovos. Levar um iogurte pras crianças. O que eles mais gostam, na verdade, acho que é o único que eles estão gostando, é desses aqui, galera, ó. Ele parece um chup-chup. Essa caixa vem R$24, tá R$5,98. Ah, vou levar iaculti também, que a gente ama, o Joshua adora. Pegar leite, hoje o galão tá R$2,49. O galão é quase 3 litros, quase 4 litros, galera. Ó, quase 4 litros de leite por R$2,49. O suco favorito dos brasileiros, esse aqui de maracujá, delicioso, ó. Esse negócio aqui tem, ó, quase 2 litros por R$2. Pegar aqui coxa de frango. Olha só, galera, essa bandeja aqui, ó. Enorme. Olha isso. R$4,42. Coxa de frango, eu acho bem barato. Já a asa de frango, olha, ela é bem mais cara, tá vendo, ó. R$10,46 essa bandeja. Salsicha, vamos levar, R$3,98, fazer um, qualquer dia fazer um cachorro-quente. Ai, a gente ama cachorro-quente. Ó, galera, esse pacote vem 24 salsichas por R$3,98. Essa linguiça é deliciosa. Ó, uma linguiça... Ui, ai Jesus. Ui. Galera, a linguiça calabrisa, muito gostosa, não é, Dani? Ela é uma delícia. Tem umas que são apimentadas, viu, gente? Ó. Eu acho que essa daí é a sem pimenta. Gente, eu vi a Cristina, do Orlando Baiás, mostrando nos stories dela. Que, ó, isso aqui é arroz de couve-flor. Ó, diz ela que é a mesma coisa de você estar comendo arroz. Ó, 100% vegetal. E tá R$2,48 esse pacotinho. Eu vou levar pra mim experimentar. Olha só que legal. Tem de brócolis. Tem ali batata doce, couve-flor. Olha que legal, gente. R$2,50 o pacotinho, ó. Agora eu vim aqui na sessão de coisinhas pra cachorros. Pra pegar a sacolinha, ó. R$5,34 esse pacotinho. As sacolinhas de catar os cocôs. Assim, você tá olhando as coisinhas pra Bianca lá, ó. Olha essas camisetinhas. R$6,88. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. Nossa, muito linda. Olha essa da melancia. Ainda tem mais aqui, ó. Daiane, você viu essas aqui? Ai, não aguento. Olha isso. São lindas. Olha essa aqui. Olha que levanta, gente. Que fofura. E aqui tem essa verdinha aqui desse lado, ó. Não, olha, gente. Ah, não. Daiane, olha essa. Olha isso. Uma bolsinha. A minha mãe tá com muita blusa, né? A minha mãe tá com muita blusa. R$6,88. Gente. Que linda. Olha essa. Que coisinha mais fofa. Que lindeza, gente. Agora essa daqui ganha, ó. Olha isso. Que linda. De unicórnio. Olha que maravilhosa. Eu também tô fofa. Ai, eu amei essa daqui. Mais que todas. Olha. Só tem as grandes. Acabou as pequenininhas tudo. Esses shortinhos de verão. Que coisa mais fofa. R$6,48. Olha essa estampa. Que lindeza, gente. Olha essa. Olha esse aqui todo amarelinho. Esse listradinho. Olha isso, gente. Que lindeza. Nossa, você viu os shortinhos? Lindos. Nossa. Olha, gente. Melhor lugar pra comprar roupinha pra criança. Olha o preço. É R$4,94. Olha que lindezas. Leggings. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Olha essa. Que lindinha, gente. Olha isso pros meninos, gente. Não resisto. R$8,94. Olha essas aqui. Que maravilhosas. R$7,48. Que linda, gente. Olha isso. No degradê. Olha. Vem, ó. Tem de 4 anos até 16. Olha que lindas. Nossa, essa aqui tá muito maravilhosa. Lindas, lindas, galera. Ali, shortinho. R$12,92. Olha aquelas... Essas camisetas assim, ó. R$4,98. Galera, olha isso. Que lindas. Ainda tem aqui, ó. Mário. R$7,87. Olha que linda essa. Nossa, muito linda. Olha. Calça jeans. Olha isso. R$8,92. R$8,92. Eu tô precisando trazer os meus meninos pra poder comprar roupa. Mas eles têm que vir comigo pra experimentar. Olha essas camisetinhas. Que linda. Olha aqui, Dayane. Outra coisa que tem na loja de um dólar. Isso aqui. Olha, galera. Quanto que custa aqui? Tem da última vez. Assiste o meu vídeo pra você ver. Galera, olha aqui. A mesma marca que tava lá, ó. Aqui é R$1,84. Incrível. Amores, aproveitei que a Císter tava aqui me ajudando. E nós duas guardamos as compras. Ela me ajudou. Nem coloquei pra filmar pra vocês. Porque nós chegamos na maior correria. Pegamos as crianças no Karatê. E viemos aqui. Aí eu fiz uma comidinha aqui rapidinho pra eles. Vou mostrar pra vocês. E vou mostrar também quanto que eu paguei lá no Walmart, galera. Porque já que eu não vou mostrar as comprinhas, eu vou mostrar quanto que eu gastei hoje. Olha, gente. Eu fiz um macarrãozinho. O Niki tá comendo só macarrão. O Felipe tá comendo macarrãozinho, arroz e carne. Fiz só isso hoje pra janta. Tá gostoso? Tá gostoso? Uhum. Ok. Então deixa eu mostrar pra vocês, galerinha. Olha, hoje a minha comprinha ficou... Hoje a minha compra ficou R$269. Eu comprei bastante coisa, praticamente, pro mês inteiro. Então esse foi o vídeo de hoje. Como sempre, espero que vocês tenham gostado. Se puder, não esquece, deixa um joinha. E se inscreve no canal. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau. Tchau.